Duas portas na parte da frente, quatro saídas sobre as asas, duas portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode estar atrás de você. Eu já quis repelar de avião. Cara, não tá assim, tranquilo pra mim, porque eu estou em desvantagem, porque eu estou sendo acompanhado por uma dorameira, outro dorameiro. E como que eu faço agora? Porque aí nós saímos daqui, que eu podia passar por nós. Ai, ai. Eu fiquei sentado a dedo, que é verdade. A paz do Senhor Jesus, eu sou da igreja, irmão, para que essas conversas. Mede só mais um pouquinho. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Para igual a Alice, é difícil Vai rápido Vem, vem Obrigada Pegou, pegou, pegou Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Até a próxima